Fala pessoal, tudo bem? Eu sou gerente de produto de tecnologia na Adelinha e um dos responsáveis pela plataforma da Educa. Eu trabalho com a Adelinha há um pouco mais de cinco anos. Num primeiro momento foi como fornecedor, onde ali eu já pude me apaixonar pela empresa, pela seriedade como ela tratava os nossos negócios, pela receptividade dos colaboradores. E hoje eu entrei para o time Adelinha, eu sou completamente alinhado aos objetivos estratégicos da empresa. Participando dessas duas frentes, a gente consegue notar de maneira mais fácil de onde vem todo esse respeito. Adelinha é uma empresa extremamente flexível, resiliente, diversificada, cabeça aberta mesmo. No quadro de colaboradores, tem de graduados a doutores das mais diversas áreas de conhecimento. Não importa a dúvida que você tenha, ou alguém é especialista naquilo, ou tem uma disposição igualmente invejável em tentar te ajudar. Olá! Nesses 14 anos da Adelinha, o que eu posso desejar são mais 100 anos. Um grande beijo pra toda a equipe, por vivo pra Adelinha. Tchau, tchau! Pessoal, eu me chamo Antônio Marcos Feliciano, ou como sou conhecido na Adelinha, professor Antônio. A Adelinha surgiu no meu horizonte profissional em 2015. De lá pra cá, estreitamos relacionamentos, consolidamos uma parceria muito produtiva. Aprendi muito nos trabalhos, a ouvir, a falar, a ser mais objetivo na escrita. Fiz grandes amigos e agradeço e me orgulho muito de pertencer a uma equipe competitiva, uma equipe bastante unida, e uma equipe que tem pensamento positivo em qualquer situação. Sempre a nossa lógica é buscar soluções para atender às expectativas daqueles que nos contratam, os clientes da Adelinha. Por isso, ela tá de parabéns e tá sempre muito bem posicionada no mercado em que atua. Essa parceria eu guardo no lado esquerdo do peito e eu desejo que ela continue por muitos e muitos anos. Pessoal, muito obrigado, sucesso para todos. Um abraço. Enquanto eu estava estudando, eu encontrei uma oportunidade para atuar como estagiário na função de testador de software na Adelinha. Eu gostei muito de trabalhar para Adelinha, eu gostei de como eu fui tratado pelos meus colegas, pelos demais colaboradores da empresa. Eu vi que é uma empresa que se importa com a qualidade de vida dos seus funcionários. Eu gostei muito de trabalhar na Adelinha e espero que assim que o estágio acabar eu possa continuar fazendo parte dessa empresa que continua crescendo aí há muitos anos. Muito obrigado, um parabéns para todas as pessoas que fazem parte da história da Adelinha e eu quero fazer parte dessa história também. Obrigado. A Adelinha para mim foi um grande presente. Eu já estava formada há bastante tempo, há mais de dez anos, tinha também longos anos de experiência em sala de aula. E com a Adelinha eu pude rever o meu trabalho, o meu ofício de professora. Eu tive a oportunidade de desenvolver materiais atuais, com assuntos pouco abordados, então para mim foi uma oportunidade de me atualizar. Sempre com apoio de uma equipe dedicada, parceira e com processos muito interessantes. Então, para mim foi uma oportunidade maravilhosa e um grande presente fazer parte da equipe Adelinha de Conteudistas. E eu parabenizo, parabenizo essa empresa regionária e espero continuar trabalhando com vocês e ver vocês brilhando por muito mais tempo, por muitos anos. Obrigada. E aí